O Jornal Taguacê está aqui na QNP 17. Estamos aqui na papelaria Natal e aqui é uma papelaria que tudo você encontra aqui do caderno, a mochila, de tudo que você pegar pra lista do seu colégio você vai encontrar aqui. E aqui vamos bater um papo aqui com Natal. Bom dia Natal. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Natal, você tem um fundador do PNORTE e desde essa época então você trabalha com essa papelaria aqui, é um empresário aqui respeitado, muito conhecido e aqui você tem colégio aqui perto e muitos estudantes com certeza tem comprado as suas mochilas, seus cadernos, seus lápis, tudo que precisa aqui. Sim, nós trabalhamos especificamente com material escolar. Então, pegou a lista na escola, Bido aqui com certeza vai achar a lista completa. E a estilo, uma variedade muito boa e os nossos preços é um atrativo que, graças a Deus, a gente agradece a clientela que tem nos prestigiado e a gente também tem prestigiado por preço bons. Eu tenho visto aqui, Natal, que você tem uma gama de cadernos encapados, cadernos mais refinados, cadernos também mais em contra, todo tipo, que o garoto, os pais ou as mães que vêm comprar aqui vai achar o outro do filho. E como isso nós já falamos também, as mochilas do, pra, desde o prézinho a pra universidade, você tem. Exatamente, a gente acompanha as novidades, né? Tudo que vem, né? O mercado oferece, a gente coloca pra que o cliente não venha aqui, né? E aquilo que o filho procura, a gente tem. Além disso, você tem mercadoria de primeiríssima qualidade, você tem uma gama de produtos e preços. Aqui é o melhor preço da praça. O nosso preço sempre é o cliente que diz, goste de comprar aqui porque o seu preço é bom. O nosso preço é bem competitivo. Digamos que a dona de casa vem com o seu filhinho ou pai e chega, vai fazer, não, vou fazer a lista aqui todinha, chega com a lista, tá, 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 mas essa lista já passou um pouquinho, passando de 600, 500, mas é a vantagem. Tem, dividem, como é que você faz aqui? Sim, nós dividimos, aqui nós não perdemos negócio. A gente divide, dá desconto, negocia, o importante é o cliente sair daqui satisfeito. Então, quem mora no PNORTE, ENN, KNQ, expansão do setoró, e é em região sol nascente, venha visitar aqui a papelaria natal e você vai visitar e com certeza vai levar, porque além de ter mercadorias de excelências, mercadorias de primeira, cadernos, que tipo de que você queira, aqui você vai sair com a compra de com ótimos preços e que é levar e levar mercadorias de grandes qualidades. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto